Renato Acunha CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Escapou fedendo, viu Marina Rui Barbosa? Ficou assim, hein? No Paraná, um ladrão envolvido em roubos a caixas eletrônicos Morreu! Ele trocou tiro com a polícia! Alex, as barbas da notícia contam a história Boa noite, Alex! Senhoras e senhores, antes de comentar a reportagem Esta imagem muito me deixa preocupado Eu queria que vocês raciocinassem comigo Presta atenção, tire Siqueira, tire Siqueira Tire Siqueira do A Vamos raciocinar comigo, agora volta Siqueira Viu? Já conseguiu ligar uma imagem à outra? Atenção! Põe Siqueira no A agora Eu vou fazer Vou ligar os pontos, tá? Foi brincadeira de criança A a B Presta atenção Demorou para entender, não foi fim Demorou, não foi? Vou fazer de novo Fazer de novo Presta atenção Olha American Lines Eu não estou brincando, não Eu estou associando o que ele parece Você já entendeu? Você não deu de doido, não Não deu de doido, não Obrigado, Alex Mas parece a Torre Gêmea E o Babilite parece Eu não é Não, me desculpe Eu tenho que dizer isso Eu tenho que dizer isso, né? Olha, estamos recebendo hoje Pode tirar O pessoal da Sorridentes O doutor Kleber O doutor Fernando E o fotógrafo oficial Como é o nome dele? Everton 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 Fotógrafo oficial da Sorridentes Essa empresa que está cuidando agora dos dentes Do véio Em breve vocês vão ver É Ou eu volto com a cara do Firmino Ou do Gustavo Lima Das duas uma, né? Gustavo Lima E você É E você Vai continuar assim Feio Não vai lá? Não vai, né? Não vai Não vai na Sorridentes Está vendo aí? Ei, já já vai sair um incrível Smart TV De 43 polegadas Full HD Aqui no Alerta Nacional E para assinar é fácil Acesse a rede de TV Plus .com.br Ou acesse a câmera do seu celular Para o QR Code Que está aqui na tela E pronto Como é que é, rapaz? Passa um negócio tão ligeiro aqui agora Renato Acuia CPF cancelado CPF cancelado Mais rápido, mais rápido CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Com sucesso Marx da morte Com a polícia Então, elenco Aí na delegacia No aniversário No aniversário de um ano Vamos cantar mais uma vez Com o karaokê do tio Siqueira Vamos lá? A Cunha Se arrombou Se arrombou Se arrombou Trocou tiro com a polícia Bala bateu e voltou Se arrombou Se arrombou Trocou tiro com a polícia Bala bateu e voltou Os dois se arrombou Os dois se arrombou Se arrombou Se arrombou Em este momento Com o de piloto O de piloto O de piloto E neste momento Com o de piloto O de piloto Está vendendo uma Cunha O de piloto O de piloto Agora está roubando O de piloto Já foi tarde Está muito afinado Nós vamos ganhar dinheiro Neste final de ano Sabia Nós vamos cantar muito Nas confraternizações Da empresa Leve o vocal O canto gregoriano Dos infernos Para a sua festa Aêêêêê E aí Então, vamos lá.